Terange do Atlético Paranaense vai realmente jogar no futebol carioca? No vídeo de hoje do Futebol Unido eu vou te contar todos os detalhes da provável saída do jogador do Atlético Paranaense. Vou te contar também sobre Danilo, que não joga mais pelo Palmeiras e foi vendido para o Nottingham Forest e fará dupla com Gustavo Scarpa na equipe da Premier League. Também vou te contar sobre o João Gomes e todos os detalhes da saída do jogador do rubro negro para o Wolves Hampton da Inglaterra. Vou te contar muito mais coisas nessas notícias. Vou te falar sobre a suspensão do Campeonato Mineiro, sobre o chaveamento do Mundial de Clubes, novos reforços no Bahia, estaduais e muito mais. Então, se você não quer perder absolutamente nada desses assuntos que eu venho tratando aqui no Futebol News, eu peço que você deixe o like porque você deixando o joinha aqui o YouTube passa a recomendar mais os meus vídeos para você e você não perde nenhuma notícia do futebol. Para ficar super 100% ligado, se inscreva no canal, tem um botão de inscrever-se aqui embaixo, não custa nada você apertar nesse botãozinho, clique no inscrever-se e você vai estar dando uma contribuição gigantesca aqui para o Futebol News. Estamos crescendo a cada dia mais aqui no YouTube e isso é graças a você que assiste os vídeos, que compartilha, que deixa like e por aí vai. Se está fazendo uma grande diferença aqui no nosso canal, saiba disso. Então, se inscreva aí para não perder absolutamente nada e também ative o sininho de notificações. Beleza? Bom, vamos começar esse vídeo, galera, sem enrolação, com um grande giro de notícias que eu separei aqui para vocês. A primeira informação é sobre a suspensão do Campeonato Mineiro. A informação foi trazida pelo portal do Globo Esporte e o que aconteceu. Bom, de acordo com eles, o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, determinou a suspensão do início do Mineirão, que foi marcado para o dia 21 de janeiro. No dia que eu estou gravando esse vídeo, é dia 15. Esse vídeo está indo ao ar, dia 16. Então, já é no próximo final de semana que começa o Campeonato Mineiro. Por que que isso aconteceu, né? A decisão foi tomada nesta sexta-feira, atendendo a um pedido do Betim Futebol Clube, que estava buscando uma vaga no estadual, mas está tentando uma vaga novamente porque está alegando fraudes cometidas pelo Ipatinga, que foi um clube que vai jogar o Mineirão. Betim e Ipatinga disputaram a vaga, o Ipatinga venceu e o Betim está reclamando de uma suposta fraude nisso daí. Então, o STJD determinou a suspensão do Mineirão para poder averiguar esses casos de fraude. A Federação Mineira de Futebol ainda não foi notificada sobre a decisão, mas eles estão aguardando uma resposta. Ainda no giro de notícias, quero falar sobre o Vasco, que de forma oficial anunciou a contratação de Jair, que há pouco tempo estava no Atlético Mineiro. O jogador foi para o Rio de Janeiro na semana passada, realizou exames médicos, assinou o contrato com o Vasco até 2025 e foi anunciado de forma oficial pelo Clube Cruz Maltino. Esse é mais um reforço que se acerta com o Vasco. O Vasco já se acertou com Pumbita Rodrigues, Robinson Bumbu, Léo Pelé, Lucas Pitão, De Luca, Pedro Raul, o goleiro Ivan e Luca Orelhano. Quero também te contar sobre o Fortaleza. Recentemente, o Leão do PC anunciou a contratação do centroavante argentino Martín Lucero. O jogador estava atuando no futebol do exterior. O Fortaleza comprou 100% dos seus direitos econômicos e ele assina até 31 de dezembro de 2025. Outra notícia também, galera, sobre a FIFA, que definiu o chaveamento do Mundial de Clubes na última sexta-feira. O torneio vai do dia 1º de fevereiro até o dia 11 de fevereiro e o Flamengo estará presente neste torneio. Como é que a FIFA definiu? No chaveamento da FIFA, o Flamengo vai enfrentar ou o Aldad Casablanca, que é o representante do Marrocos nessa competição, ou o Al-Hilal, que é o atual campeão da Liga Asiática. Atualmente, o Mundial de Clubes está reunindo clubes como Real Madrid, Flamengo, Awali, Auckland City, Al-Hilal, Serta Sandles e o Ad Casablanca, que é o representante do Marrocos, que é o país que vai sediar o Mundial. Se você tem dúvida quanto à estreia do Flamengo, o Flamengo vai estrear no dia 7 de fevereiro, às 4 horas da tarde. Mais conhecido também como 16 horas da tarde. Mais uma notícia é sobre o mercado do Londrina. No Londrina também, nessas análises de transferências, eu estou anunciando as contratações do clube paranaense aqui no meu canal. E mais uma coisa que aconteceu no Londrina, galera, foi o Maringá, que acertou o retorno do Zagilo Vilar, que estava atuando no Tubarão. O tricolor pagou 500 mil reais e adquiriu 50% dos direitos do Vilar. Vilar, em 2022, tinha sido negociado com o Londrina por empréstimo, o Will Maringá solicitou o seu retorno e ele retornou para o clube. E para, não para fechar, né, mas para dar um fechamento à questão de clubes, aqui no meu vídeo de notícias, quero falar sobre o Santos. Isso porque o presidente Andrés Rueda deu mais detalhes sobre a construção da nova Vila del Miro. O Santos tem um acordo com a W Torre para construir um novo estádio, uma reforma gigantesca na Vila del Miro. O Santos está bem otimista quanto a essa obra. E o Andrés Rueda, em uma entrevista ao programa Donos da Bola, ele falou que a parceria do Santos com a W Torre para este projeto está alinhando os últimos detalhes de todas as documentações e todas as questões burocráticas. Andrés Rueda disse o seguinte, abre aspas. A Arena foi aprovada pelo Conselho e pela Assembleia. O nosso parceiro está afinando o projeto e, em paralelo, estamos ajustando o contrato e também as liberações com a Prefeitura. Acredito que no último trimestre desse ano a gente comece a fazer a obra, fecha aspas. Então a tão sonhada obra da nova Vila do Miro vai começar e o Santos está muito otimista para essa construção. E agora sim, bora fechar o vídeo falando sobre os jogos que tivemos nesse fim de semana, começando sobre um jogo do futebol europeu. Nesse domingo tivemos a final da Supercopa da Espanha, é o clássico, entre Real Madrid e Barcelona. Muitos esperavam que o Real Madrid ia ganhar esse jogo, mas não foi o que aconteceu. Barcelona jogou muito bem, deitou e rolou para cima do Real Madrid, fez 3x1 no Clube Merengue e levou a Supercopa. Gols foram marcados por Gavi, Lewandowski, Pedri e, no finalzinho, Benzema descontou para os merengues. Agora falando sobre os estaduais aqui no Brasil. Nesse domingo tivemos os quatro grandes do Rio de Janeiro jogando. Nesse domingo não, nesse final de semana. No sábado, o Fluminense enfrentou o Resende e o Fluminense, em volta redonda, venceu o Resende por 2x0. Gol de Cano e de Alain de pênalti. O Vasco, com um time totalmente alternativo, foi jogar contra o Madureira em São Januário e o Vasco empatou com o Madureira em 0x0. O Botafogo, às 4 horas da tarde, enfrentou o Aldax no Newton Santos e perdeu para o Aldax por 1x0. Um erro de saída de bola do time do Botafogo. O jogador do Aldax fez um gol espetacular do meio de campo, cobrindo o goleiro do Botafogo, sem chances alguma para ele defender. E com esse gol no primeiro tempo, o Aldax definiu a vitória do Clube Carioca contra o Botafogo. E para fechar, no finalzinho da noite desse domingo, o Flamengo enfrentou a Portuguesa e foi muito bem. Foi a estreia do time principal em 2023, time que teve na beira do campo Vitor Pereira e dentro de campo Pedro, Gabigol, Arrascaeta e companhia. O Flamengo jogou muito bem, se mostrou bem entrosado, venceu a Portuguesa por 4x1 e mostrou nesse jogo que pode dar trabalho para grandes clubes do futebol brasileiro nesse ano de 2023. E agora para fechar, falando sobre o Paulista. Galera, nesse campeonato paulista, tivemos também os 4 grandes jogando. Santos, Palmeiras, Corinthians, Bragantino e São Paulo. O Palmeiras no sábado enfrentou o São Bento, empatou em 0x0. O Palmeiras teve diversos gols anulados ao decorrer da partida, porém, ficou no 0x0 mesmo com o São Bento. Santos enfrentou o Mirasol e ganhou por 2x1. O Bragantino, com gol de Arthur, ganhou do Corinthians em Bragança Paulista. E o São Paulo empatou com o Ituano em 0x0 na noite desse domingo. Vamos agora, galera, falar sobre algumas notícias de mercado de transferências. A primeira é sobre o Fluminense Vasco Rio Atlético Paranense. Como é que funciona essa história? Nos últimos dias, galera, o jornalista Jorge Nicola deu a entender que o Vasco estaria interessado na contratação de David Terence, que hoje em dia atua no clube do Paraná. Não é a primeira vez que o Terence tem seu nome ventilado fora do Atlético Paranense. Em 2022, ele também teve seu nome explicado fora do clube brasileiro. E, de acordo com alguns veículos de imprensa, o Fluminense também estaria interessado na contratação do jogador. O jogador viria para o Tricolo das Laranjeiras para ser mais um reforço para o clube carioca nessa janela. Porém, o Fluminense descartou essa possibilidade e deu o elenco como fechado para a esta temporada. Tanto que, depois de ter descartado o Terence, o Fluminense também não acertou o retorno de Vina, que acabou permanecendo no Ceará. E o Nicola, de acordo com informações dele, disse que o Vasco também teria interesse na contratação do jogador. Porém, o Atlético Paranaense pede um valor muito alto e o Vasco não teria interesse mais em encontrar o jogador nesse momento. Por enquanto, o Terence permanece no Atlético Paranaense, porém, sob olhares de alguns clubes aqui do Brasil. Vamos falar agora sobre o Palmeiras. Galera, o Palmeiras oficializou a venda de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra. A expectativa é que ele fosse para o Mônaco e o Palmeiras poderia até lucrar um pouco mais, porque o Danilo iria para o Mônaco e o Jean Lucas, ex-Flamengo, viria para o Palmeiras e o Palmeiras ainda garantiria 20 milhões de euros. O Palmeiras acertou a venda do jogador para o Nottingham Forest e o Danilo fará dupla com o Gustavo Scarpa, que também deixou o verdão no fim do ano passado para se juntar ao clube da Premier League. O Palmeiras vendeu o Danilo por 20 milhões de euros ou 110 milhões de reais. O jogador já desejava jogar na Europa, viajou nesse final de semana para a Inglaterra, realizou exames médicos e assinou o contrato com o clube. Leila Pereira disse há certo tempo que venderia o Danilo por 30 milhões de euros. Vendeu por 20. Então, vamos dizer que não foi uma negociação muito boa para o Palmeiras, porque o Palmeiras vendeu o jogador por um valor que não era muito esperado. Não foi um dinheiro que entrou no caixa que o Palmeiras esperava, mas vendeu o Danilo para o Nottingham Forest e agora vai precisar contratar uma reposição para o jogador. O Palmeiras não acertou nenhuma contratação nesta janela até esse momento. Seguindo os passos de Danilo, o volante João Gomes também deixou o Flamengo. Depois de uma passagem vitoriosa com as cores do Rubro Negro, vencendo seis títulos pelo clube carioca, João Gomes deixou o Fla. O jogador encaminhou sua saída para o Wolfhampton, da Inglaterra. O Flamengo acertou a venda do jogador por 17 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo vai lucrar 54 milhões de reais de acordo com a cotação do euro. João Gomes vai deixar o Flamengo com 122 partidas, quatro gols marcados e seis títulos conquistados. Vale lembrar que a notícia foi primeiramente dada pelo SBT e confirmada pelo portal Globo Esporte. Vamos falar agora, galera, sobre o Bahia. O Bahia está com um projeto bem ousado para os próximos anos e já acertou diversas contratações para essa temporada de 2023. O Bahia já acertou as contratações de Gabriel Teixeira, Everaldo Raul Gustavo, Nicolás Azevedo, Canu, goleiro Marcos Felipe, David Duarte e Jonathan Chaves. Maior compra da história do futebol nordestino que foi comprado por 18 milhões de reais. Já são oito contratações que o Bahia acertou e o Bahia acertou a contratação no nono reforço para 2023. Eu estou falando de Kaique, jogador ex-fluminense que estava há pouco tempo atuando no Manchester City. O jogador estava treinando no CT do Bahia há um certo tempo e estava esperando só o anúncio oficial por parte do clube nordestino. Bahia anunciou a contratação do jogador de forma oficial e agora Kaique é o mais novo reforço do Bahia. Vale lembrar que Kaique chega no Bahia por empréstimo de uma temporada. E vamos fechar, galera, enfim, esse vídeo falando sobre o São Paulo. Isso porque, galera, muitos torcedores estão na expectativa do Lucas Moura retornar para o clube do Morumbi. De acordo com o portal Lance, inclusive, Lucas Moura estaria conversando com o São Paulo para definir um possível retorno. Porém, nos últimos dias, o técnico Rogério Sennin decidiu dar um ultimato a essas negociações, a essas especulações e mandou a real sobre a situação de Lucas Moura dentro do São Paulo. O técnico descartou prontemente a chegada do jogador lá no clube baulista. Rogério Sennin disse isso abre aspas. Temos que parar de iludir o torcedor. Ele não vem para o São Paulo agora. Ele deve ganhar uma fortuna no Tottenham. Adoraria ter o Lucas aqui. Teria faixa de capitão e titular na faixa direita. Fecha aspas. Ou seja, de acordo com o Sennin, ele não vem para o tricolor paulista e o técnico ainda pediu alguns reforços em outras posições para o clube do Morumbi. Beleza, galera. Bom, eram essas as notícias que eu queria falar aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilhe. Uma ótima segunda para todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. E até a próxima.